Ai, hoje tá um dia ótimo pra ficar descansando aqui na cama depois de ter gravado vários vídeos. Agora é só eu ficar de boa. Ai, eu queria tanto ser adotada. Foi a única casa que eu achei aqui no Brookhaven. Eu de casa, tem alguém aí? Ai meu Deus. Eu preciso de ajuda. O que que tá acontecendo? Quem é que tá gritando? Uma criança? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é seu nome, moça? Meu nome é Natasha, e o seu? Meu nome é Gabi. Você é uma moça adulta, né? Eu sou uma criança. Eu sou bebê, na verdade. Eu tenho três aninhos. E aí, eu tô abandonada aqui no Brookhaven. Eu fiquei lá na creche, ninguém me adotou. Eu resolvi bater na sua casa pra ver se você quer ser a minha mamãe. Meu Deus, você tá sozinha esse tempo todo aqui? Sim, olha essa minha roupa, como tá estranha e suja. É porque eu não tenho família. Ai meu Deus, tadinha. Tá, eu posso cuidar de você então. Mas ó, vem cá. Eu vou te mostrar, vou fazer um tourzinho pela casa então. Vem cá. Combinado, mamãe. Posso te chamar assim já? Pode, pode. Aqui é a sala e já tem aqui junto a cozinha. Então, você pode pegar qualquer coisa daqui. E vem cá. Aqui tem as escadas que levam pro nosso quarto agora, que vai ser nosso. Ah, a gente vai ter um quarto? Eu e você? Sim. Ó, aqui desse lado é o meu e aquele ali vai ser o teu, ó. Deixa eu ver meu quartinho. Ai, que legal, mamãe. Eu nunca tive um quarto. Você gostou? Eu gostei muito. Mas olha, o que tem esse computador aqui, rosa? Isso é um computador gamer, mamãe? Olha só o meu fone. Eu adoro coisas gamers. E eu adoro youtubers gamers. Por acaso você conhece algum? Ah, eu sou uma youtuber. Você é uma youtuber? Qual é o canal seu no YouTube? Ela tá chapando. E por isso que eu tenho esse computador gigantesco, pra poder gravar os meus vídeos. Que legal. E você também usa roupa de panda. Ai, mamãe, eu também quero ser youtuber. Você me ensina. Como é que faz? Ai, meu Deus. Claro, claro. Ó, primeiro a gente tem que pensar no quê? Você quer gravar vlogs ou jogos? Eu acho que eu quero gravar vlogs, mamãe. É muito legal aqui a cidade do Brookhaven. Dá pra viajar. Dá pra gravar em muitos lugares. Mas você acha que é legal essa ideia? Ou você prefere que eu grave games? Eu acho que os vlogs vai ser muito legal. Tem vários lugares aqui pra gente gravar e pra gente fazer várias coisas legais. Que legal, então, mamãe. Tá, mas eu vou com essa roupa feia? É, você precisa trocar. Na verdade, você tem que pensar qual vai ser o seu tema. Por exemplo, eu tô aqui toda vestida de panda. E você, você tem algum animal que você gosta? Ah, o gatinho que tá no meu fone. Eu já sei qual vai ser o meu canal. Vai ser Gabi Gatinha. Perfeito. Então, faz uma roupinha aí que seja super de gatinho que você ache muito bonitinha. Tá bom, mamãe. Um minuto e eu já fico pronta. Eu vou ali no meu quarto, tá? Tá bom. Mamãe, eu tô pronta. Pera, só preciso tirar a mamadeira. É um minuto. Tá bom. Prontinho. Eu achei uma roupa de gatinho pro canal da Gabi Gatinha. Que linda que ficou. E olha, enquanto você tava se arrumando, eu já criei o seu canal aqui no meu tablet. Tá tudo pronto. É só a gente gravar o primeiro vídeo. Uau, mamãe, mas eu ainda sou bebê. Você vai ter que gravar os vídeos junto comigo. Tem coisa que eu não sei falar. Vai ser tipo um canal de família, não é não? Isso aí, eu vou te ajudar. E olha, eu já tive uma ideia pro primeiro vídeo. O que você acha de a gente ir lá no shopping e ter um dia no shopping, depois de tomar sorvete na praça? Ah, eu acho isso muito legal. E a gente vai a pé ou a gente vai de carro. Eu nunca andei de carro. Vamos de carro, com certeza. Olha, você prefere começar o vídeo aqui na casa ou prefere começar lá? Eu quero começar aqui. Eu quero fazer a abertura. Tá, já pensou nessa abertura como vai ser? Vai ser... Olá, gatinhos e gatinhas. Hoje eu estou aqui com a minha mãe, Natasha Panda. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu vou gravar a primeira parte aqui, você. E pode começar quando quiser. 3, 2, 1... Olá, gatinhos e gatinhas. Aqui é a gatinha Gabi falando. E aqui eu estou junto com a minha mamãe, Natasha Panda. Fala oi, mamãe. Oi, pessoal. Esse aqui é o primeiro vídeo da Gabi. E hoje nós vamos ter um dia super legal, né, filha? Sim, nós vamos fazer um vlog passeando pelo Brookhaven, visitando o shopping e várias lojas. Eu estou animada porque é a minha primeira vez andando de carro e eu quero muito tomar um sorvete. Vai ser muito legal. Então, tá preparada? A gente já vai andar de carro, hein? Eu estou, mamãe. Então, bora lá. Ok, vou guardar aqui. Já ficou muito boa essa primeira parte. Vamos lá, filha. Você acha que eu estou sendo uma boa youtuber, mãe? Sim, você nasceu para isso. Ah, que bom, viu? E aí, filha. Olha só aqui o carro. Está pronta para entrar? Sim, galera. É a minha primeira vez andando em um carro. Eu vou entrar agora. Só falta a mamãe para ela dirigir. Isso aí. Vamos lá, então. Ai, Gabi, aqui na cidade tem várias coisas. Pena que você nunca pôde aproveitar de verdade, né? Pois é, mãe. Eu quero que você me leve para conhecer os lugares mais legais da cidade. E você tem que me prometer que eu vou poder tomar sorvete. Tá bom, vou pensar no seu caso. Vamos lá primeiro no shopping. Aqui estamos chegando. Deixa eu estacionar. Ai, meu Deus. Olha, parece que tem um cinema. Aqui, vamos lá. Vou gravar você aqui, filha. Chegamos no shopping. Olha que bonito. Tem umas luzes de LED. Está falando que a gente pode dançar, que a gente pode comer pipoca porque tem cinema. Isso aí. Vai ser muito divertido, né, mamãe? É verdade, vamos lá. Olha, eu estou pensando, vamos comer uma pizza porque eu estou morrendo de fome. Sério? Eu achei que só tinha pipoca, mamãe. Desculpa ter falado só pipoca. Eu errei no vídeo. Não, não faz mal. Acontece. Olha só, conforme você vai gravando, você vai aprendendo a gravar e vai ficando cada vez mais fácil. Mas não se preocupa com isso agora que a gente pode editar depois. Tá, e eu posso fazer outra cena. Olha só. Galera, acabei de descobrir que não tem só pipoca no shopping. Tem pizza também. Isso aí. Vamos comer então. Ai, eu gosto muito de pizza. Eu também. Bom, olha só, aqui a gente pode sentar, vamos comer e depois a gente continua o vídeo porque não dá pra gravar o tempo inteiro também, né? Ai, essa pizza tá muito boa, né? Mamãe, eu falei que eu amo pizza, só que eu nunca tinha comido não. Eu só falei pra ficar bonito no vídeo. Eu só tomava leite na mamadeira. Ai, meu Deus. Olha, vamos no cinema? Eu acho que tá passando alguma coisa legal. Cinema? O que é isso, mãe? Calma, vem cá que eu vou explicar no vídeo pro pessoal. Pessoal, agora a gente vai ir no cinema e é a primeira vez da minha filha indo no cinema. Então eu vou mostrar pra vocês a reação dela. Vem cá, filha. Tá bom, eu não sei o que é cinema, pessoal. Ó, aqui você pode pegar pipoca. Ah, legal, pipoca. Eba, tô me enchendo de comida hoje. E aqui são os filmes que estão passando, olha só, gente. Tá passando vários filmes. Então vamos entrar lá? A gente vai entrar e assistir o filme? Isso aí. Tá bom. Olha só. Ai, mãe, que sala escura. Eu tô com medo. Não, não se preocupa. Vem cá, vem cá. Ó, tá passando um filme. Vamos sentar aqui na cadeira da frente. Pode vir. Olha, a gente fica bem deitadinho. Que confortável. Sim, e agora não dá pra gravar. Então a gente vai ter que assistir o filme aqui, né? Tá passando um filme de polícia, mamãe. Eu não gostei. Olha aquele ET ali. Eu quero sair daqui. Eu tô vendo. É, eu acho que é melhor mesmo. Eu acho que essa ideia de filme não foi tão legal. Bom, outro dia a gente volta aqui quando a gente vai passando um filme da sua idade, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. O que a gente pode fazer agora? Bom, você... Mãe, eu já sei. Uma coisa que vai dar muita visualização. O quê? Andar de avião. Boa ideia. Vamos lá. O aeroporto acho que fica aqui do lado, se eu não me engano. Isso. A gente pode só fingir que vai viajar e ficar dentro do avião. Olha, eu tô sabendo ser youtuber. É, vamos lá na frente então. Vamos, mamãe. Eu nunca vi um avião de perto. Foi só uma ideia. É, mas você vai gostar bastante. Vem cá, vem cá. A gente começa o vídeo aqui na entrada pro pessoal já saber que, ó, vem, vem, vem. Olha só como é doideira a nossa vida. Nós saímos do cinema e resolvemos vir fazer uma viagem. Vai ser também a minha primeira vez andando de avião. Esse vlog é das minhas primeiras vezes fazendo as coisas que a gente pode fazer na vida, né, mamãe? Isso aí. Então, pessoal, bora lá entrar aqui no aeroporto. Vem cá, filha. Olha, a gente tem que vir aqui. Vamos pegar a mala. A gente já deixou a mala ali, né? A gente já deixou. Então, vamos entrar aqui. O raio-x. Aqui, vamos, vamos. E agora a gente tem que pegar a cesteira pra entrar lá no avião. Legal! Uhul! Super rápido! E aqui a gente já vai embarcar. E é um segredo pra onde a gente vai embarcar, hein? É verdade. A gente vai mostrar tudinho dentro do avião. Isso aí. Tá, eu vou parar de gravar agora o nosso vlog e vamos entrar. É, mamãe, porque a gente não vai pra lugar nenhum. É verdade. A gente vai pra terra do nunca. Tá, vem cá. Tá, começa aí. Começar aqui? Tá bom. Galerinha, como a mamãe é muito rica, nós temos um jatinho particular. Porque ela é uma youtuber famosa. No nosso avião tem televisão pra gente assistir o que quiser. Aqui também, ó, tem um sofazinho pra gente viajar relaxando. Também tem cozinha cheia de comidas. Eu posso pegar o que eu quiser aqui, ó. Isso aí. Meu Deus do céu. Olha, geral, salgadinho, tudo que eu tenho direito. E tem banheiro, gente. Banheiro. Que legal. Meu Deus, muito chique, né, filha? O banheiro é maior que o banheiro da nossa casa. É verdade. Venham aqui. Tem restaurante. Olha que legal. E é tão moderno que nem precisa de piloto. Ele anda sozinho. Tá bom. Acho que ficou bom já o vlog, filha. E agora? O que a gente faz? A gente volta pra casa e edita um vídeo. Verdade. Vamos passar a pegar o sorvete antes? É verdade. Eu tava até esquecendo, mamãe. Vamos lá, vamos lá. Mamãe, o sorvete tá uma delícia. A gente comprou vários. Nossa, eu fiquei uma hora lá embaixo tomando sorvete. Meu Deus, que bom que você gostou. Vamos imitar o vídeo. Já editou? Já editei e já postei, acredita? Sério, mamãe? Eu vou ver aqui no meu celular. Deixa eu abrir o YouTube. Ficou muito legal. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Mamãe. O que foi? Ainda não tem muitas visualizações e quem assistiu tá comentando umas coisas maldosas. Falando que eu sou uma bebê irritante. Não, não. Pera. Não se preocupa com isso. Calma. Quer ver? Ó. Larga o celular. Eu sei, mamãe. Eu acho que eu tô muito triste. Eu não esperava por isso. Eu quero muito ser famosa. Não, não fica triste, filha. Vem cá, vem cá. Senta aqui comigo. Tá. Tá bom, mãe. O que foi? Olha, a gente não pode ligar pro que essas pessoas falam. Porque a gente tá dando o nosso melhor. Você não se divertiu gravando? Ah, me diverti sim. Foi um dia bem legal. A gente fez muita coisa. Então, isso que importa. Se você tá se divertindo, realizando o seu sonho de ser YouTuber, a gente não pode ligar pra essas coisas. Sempre vão ter comentários muito ruins nos vídeos, mas a gente tem que ignorar, porque são pessoas que não tem o que fazer. E olha, sobre as visualizações, pode ter certeza que se a gente continuar se dedicando, principalmente você, a gente ainda vai conseguir conquistar muitas coisas pro seu canal. Que legal, mamãe. Então a gente vai continuar gravando vídeos e não desistir do nosso sonho, né? Isso aí. Não pode desistir. Tem que sempre continuar. Combinado. Que comece a nossa jornada de YouTuber. Isso aí. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí Tchau, tchau.